eu não sei onde ele ta deu bem, deu bem não, 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 sagaram meu pé, sagaram meu pé sagaram meu pé, sagaram meu pé um 3x6 um 3x7, ah não contou mano um 4x7, um 4x7, um 4x7 boa tem gelo ainda ele gelo ou preto? direita? ta no gelo da direita ai caralho buguei caralho mulek caralho, tio 9 amassou muito buguei demais, eu acho que ele pina que isso